Oi gente tudo bem no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês um banho de brilho para reaussar o corpo do cabelo e deixar o cabelo com brilho bafônico mas se você chegou aqui ainda não se inscreveu no canal se inscreva no canal abaixo e dá like nos ajudar e vem comigo bom gente primeiramente vocês vão precisar de uma tinta ou um tonalizante da cor do cabelo eu vou utilizar mais escuro porque eu quero escurecer o meu cabelo vou utilizar meia ampola de vitamina A E e B5 ela serve para doar brilho e maciez aos fios eu vou utilizar uma tampa de óleo de geração o óleo de geração evita pontas duplas e tem ação anti-ressecamento vou utilizar algumas lutas de violeta genciana ela serve para neutralizar os reflexos vermelhos dos cabelos escuros e por último vou utilizar essa máscara delceve porém pode ser qualquer máscara branca que tenha a tua casa bom gente primeiramente eu vou colocar meio tubo de tinta numa vasilha vou acrescentar algumas gotas de violeta genciana meia ampola de vitamina vou colocar metade da água oxigenada que vem dentro da tinta vou colocar uma tampa de óleo de geração e por último vou acrescentar uma colher de máscara agora é só misturar bem todos os ingredientes antes de aplicar o banho de brilho coloque um pouco de hidratante na testa, nuca e nas orelhas e sempre utilize ruvas lembre-se de utilizar uma blusa velha ou uma toalha para não manchar a tua roupa o banho de brilho pode ser feito com cabelo limpo ou com cabelo sujo no caso vou fazer com o meu cabelo sujo aguarde 30 minutos, enxague e condicione, não use o shampoo depois do banho de brilho e esse foi o resultado, cabelo super brilhante bom gente, a duração da cor vai durar aproximadamente 15 dias, dependendo da quantidade das lavagens então gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, beijo e tchau 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 tchau